Carol Nakamura passeia por shopping. Musa dos Domingos, ela estava sozinha em shopping do Rio. Carol Nakamura, assistente de palco do Domingão Faustão, resolveu dar um passeio por um shopping em Carioca na noite desta quinta-feira, dia 20. Recentemente, a Musa dos Domingos pousou para um ensaio fotográfico para uma empresa de biquínis e revelou que gosta de calcinhas menores para uso no dia a dia. Nossa, eu fico louco com mulher usando calcinha fidental, viu? Como diria o cabeleireiro de César, adorgo! Realmente, eu adoro mulher que usa calcinha fio dental, viu? Nossa, dá vontade de apertar o bumbum. Nossa, dá um muito beijo na boca. Aproveita que eu estou solteiro, viu? Me ligue, 0 operadora 21 9476 3471. 0 operadora 21 9476 3471. Mulherada, me ligue, eu estou precisando de uma namorada, viu? Eu preciso de uma companheira, como diria um cara que participou do pânico, na época, na rede de TV, não, pânico na TV, né? Que disse assim, eu preciso de uma companheira. Aí eu estou parodiando esse preciso de uma companheira. Aí eu estou adaptando para a minha fã. Adaptando para mim, que sou hétero, né? E digo, eu preciso de uma companheira.